Diretamente aqui, na página do Pastor Sérgio Sora, essa oração profética em favor da sua vida. Nós estamos diretamente aqui no Monte do Cardoso Fonte. Pastor Marcelo, conosco aqui também, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Pastor Frankl, a paz do Senhor ouvinte, você que está nos vendo, nos escutando, estamos aqui no Monte do Cardoso Fonte, para orar por você, orar pela sua família, e tenha certeza que Deus vai te abençoar. É isso aí. Está conosco também nosso Pastor Adriano, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Pastor Frankl, a paz do Senhor, o povo de Deus, Deus Ele esteja te abençoando nesta tarde, para que Deus esteja honrando a sua vida. Estamos aqui, em cima do Monte do Cardoso Fonte, para orar pela sua vida, pela sua família, crendo que Deus Ele pode te abençoar cem vezes mais. Com certeza. Está conosco também aqui, meus irmãos, o nosso jovem Cauã, que nós conhecemos na subida do monte. A paz do Senhor. A paz, igreja, a paz, povo de Deus. E agradeço a Deus pela vida dos pastores, ao Pastor Frankl, que me convidou para estais aqui, pela essa subida que Deus marcou, um encontro, para orar pela igreja, pela nação. E louvo ao Senhor, chave da vitória é a oração. Ana orou, primeiro livro de Samuel, vai vir falando sobre Ana, sobre o seu marido Eucanar, que Eucanar tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana estava precisando de um milagre. A partir do momento que ela, Ana, ela se dispõe a oração, a descer a casa do oleiro, Jesus gera um milagre no ventre de Ana. Penina zumbou, Penina escarneceu, mas Ana não deu ouvido. Ana foi para a oração e foi para o joelho. E através disso, joelho no chão da oração, o céu se moveu na vida dela e obteve o milagre que foi o Samuel. É verdade. E essa é a nossa fé. Eu estou mandando aqui para algumas pessoas, aqui na lista de transmissão, essa oração muito forte, esse propósito que nós estamos fazendo aqui no Monte. Você que nos acompanha pelas redes sociais, do Pastor Sérgio Sora e também da Igreja Vida em Cristo, entenda uma coisa. Nós vencemos hoje, nessa manhã, o monte aqui do Cardoso Fontes. É o maior monte do Rio de Janeiro. Aqui atrás está o Rio de Janeiro. Ali você vê o Engenhão, você vê a Amarela, não é, Marcelo? Você vê ali a ponte Rio Niterói lá do outro lado, você vê o mar, você vê toda a zona norte do Rio de Janeiro. E em algum desses lugares aqui embaixo, está a Igreja Vida em Cristo, localizada ali no Meier. Rua Frederico Meier, número 20, em frente à estação de Trem do Meier e ao lado do Hospital Salgado Filho. Nós estamos nesta fé, clamando pela sua vida, pois acreditamos totalmente, com todas as nossas forças, de que Deus vai honrar o nosso sacrifício. Não existe sacrifício que não tenha honra. Não existe esforço que Deus não entregue recompensa através do sacrifício e do esforço. Então, nós estamos aqui, como o jovem Cauã falou, ele que é de outro ministério, e nós o conhecemos na subida do monte, e juntamos esse propósito, estamos aqui orando. Deus, nesta tarde, quinta-feira, Ele vai abençoar e honrar a sua vida. Afinal, nosso irmão Marcelo, o pastor Marcelo, está conosco também. Nós temos abençoado muitas vidas em nome de Jesus. Quantas pessoas, pastor Marcelo, têm sido abençoadas e curadas através da oração desta igreja, pela instrumentalidade do pastor Sérgio Sora. Com toda certeza, pastor Franklin, inclusive nós estamos aqui, com os pedidos de oração, estamos aqui com o envelope do dízimo, que você entrega lá na igreja, o seu propósito com Deus. Não estamos de brincadeira, estamos no topo do monte, estamos no topo. Você vê de fundo aí, o Rio de Janeiro. Estamos aqui também com azeite, para amanhã, né pastor Franklin? Sexta-feira. E também estaremos orando para Deus te libertar, para libertar a sua família, a sua vida, te curar, te abençoar. Não falte não. Faça um propósito com Deus de estar lá no Mélia, na rua Frederico Mélia número 20, que Deus vai te abençoar. Se não te abençoar pela sua fé, vai abençoar pela nossa fé, pastor Franklin. Com certeza, porque nós estamos aqui na fé voltados para Deus mudar a sua vida. Olha quantas pessoas, elas nos acompanham de diversos lugares do Brasil e do Rio de Janeiro. O pastor Sérgio Sora, ele está fazendo oração muito forte, todo dia, à noite. Hoje, inclusive, às 18 horas, nós estaremos com oração muito forte com o homem de Deus. E é por isso que nós estamos aqui no monte, para orar pela sua vida. Clamar o Senhor, para que o sobrenatural, ele venha sobre você. Olha, existe uma fé muito grande voltada em nosso coração. Através dessa determinação, como o jovem Cauã falou a respeito de Ana, Ana, ela sofria nas mãos de Penina. Mas a palavra diz que ela saía de Ramá, para Siló, uma viagem 50 quilômetros a pé em cima de um jumento. E durante o percurso, a sua rival, Penina, ia murmurando contra ela, ia humilhando ela, ia pisando em Ana, porque Ana não tinha filhos, mas Penina tinha a alegria de ser mãe, meus irmãos. Aleluia. E a palavra diz que um dia, quando estava perto do templo a sua família jantando, ela se levanta do banquete e vai até o templo orar e falar com Deus. E Deus ouviu a sua oração e abençoou a vida de Ana. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Há pessoas, estou falando isso categoricamente porque o Espírito Santo, Ele está transmitindo essa palavra para você que está precisando. tem pessoas que dentro da sua própria casa, elas têm enfrentado humilhações e palavras negativas. Tem pessoas que dentro da sua própria família, elas têm enfrentado problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Ana, ela teve o seu primeiro filho através de uma oração que foi Samuel. Agora, Penina tinha filhos. Quando a Bíblia fala que Penina tinha filhos, está falando no plural. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, conta para mim o nome de um filho de Penina. Fala para mim agora, você que está vendo essa transmissão pelas redes sociais, fala para mim o nome de um filho de Penina. Diga para mim o nome de um filho de Penina. Ninguém. Não existe, não existe filhos de Penina citados na Bíblia. Ana, depois de Samuel, ela teve mais filhos. Mas a Bíblia deixou escrito ali para sempre o nome de Samuel. Sabe por quê? Porque quem te humilha, quem te pisa, quem faz você para baixo, não vai ser lembrado e não vai ser honrado. Deus, Ele não vai permitir honrar ninguém que te pisa. Deus não vai permitir ninguém que te humilha ser honrado. Meus irmãos, o reflexo, a bênção da honra é a própria honra. A bênção da honra, da exaltação, é a própria exaltação. Existem pessoas que falam, olha, o ser humano, ele não merece honra. O ser humano, ele não merece, o Senhor merece. Mas uma coisa que nós nunca merecemos é a glória. A glória, ela é sempre de Deus, mas a honra é sua. Nessa oração, quero profetizar para que nesse mês, tenha essa honra sobre a sua vida. A glória de nós estarmos aqui em cima, ela é de Deus. É um privilégio. É um privilégio, é um privilégio nós estarmos aqui. É um privilégio. Quantas pessoas estão nos hospitais e elas não conseguem subir no monte. Elas não conseguem vir buscar Deus. Desde quando eu era da igreja Deus e Amor. Desde quando eu nasci, porque eu nasci na igreja pentecostal Deus e Amor. Eu nasci através da vida do missionário Davi Miranda. E eu sempre honrei a vida do missionário Davi Miranda. Eu nunca fiz fofoca da vida do missionário Davi Miranda. Eu nunca murmurei contra a vida do missionário Davi Miranda. Embora muitas vezes o meu coração me desse motivo. Mas eu entendi que se eu honrasse o homem de Deus, coisa que muita gente que nasceu lá também não faz. Murmura, fala mal, questiona. Nós até falamos que o subisse está subindo, não é, Cauã? Eu louvo a Deus pela vida do missionário Davi Miranda. Pastor Adriano. Pastor Marcelo. Eu louvo. Porque se não fosse o missionário Davi Miranda, nós não estaríamos aqui. Minha mãe não tinha sido curada de toxoplasmose, porque minha mãe também não podia ter filhos. O Cauã também contou na subida do monte que a mãe dele também não podia ter filhos. Então se Deus não tivesse usado ele para prosseguir nas lutas e manter esse ministério, nós não estaríamos aqui. Eu estou aqui para dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando agora, que Deus pode escrever uma história bonita para você. Que Deus pode transmitir. Não liga para as peninas do século XXI. Eu tive muitas peninas falando espiritualmente no meu ministério, que falaram que eu não ia vencer, que falaram que eu não era ninguém, que falaram que eu não ia crescer, que me chamavam de enxedor de linguiça, que falavam que eu não tinha chamado, mas quem me acusou não está na igreja. Quem me criticou, me julgou, me sentenciou a negatividade, não busca Deus. Isso se chama inveja, pastor. É verdade. É inveja. E tem muitas pessoas que passam por isso nos dias atuais. Não é verdade, pastor Adriano? Verdade. E a inveja, ela mata. porque quando se voltaram para tramar contra Moisés, eles foram comidos pela terra, engolidos pela terra. Por quê? Porque a inveja, ela mata. Nunca toque naquilo que não é seu. É verdade. Se o chamado não está com você, não toque e nem toque naquele que tem chamado. Porque Davi, pastor, ele teve a possibilidade de matar Saúl, porque Saúl estava perseguindo ele. Mas por Saúl ter sido ungido também por Deus, ele não tocou em Saúl, porque Saúl é ungido por Deus. Respeita a sua liderança, respeita quem tem orado por você. Eu acompanho o pastor Frank há muito tempo e eu vejo que ele sacrifica a sua vida pessoal, ele sacrifica até a sua esfoga, ele sacrifica o seu dia para orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes tem pessoas que nem oram, pastor. É verdade. Pelos pastores. É verdade. Tem gente que nem busca. Então nós temos que entender que nós estamos orando e clamando a Deus pela vida das pessoas e nós também precisamos de oração. Você que está nos ouvindo agora, ó, tem pessoas, não é para exaltar não, mas tem pessoas que nos acompanham em todos os estados do Brasil. Ó, tem irmão que nos acompanha agora dos Estados Unidos que mandam um WhatsApp para a gente. Tem pessoas que nos acompanham de Johannesburg, Moçambique, Angola, Camarões, pequeno príncipe na África que falam conosco aqui. Tem pessoas da Inglaterra que nos acompanham. O Brasil todo está sempre aqui. Tem mais de 30 mil seguidores aqui. Tem mais de 7 mil seguidores no TikTok. Tem mais de 7 mil seguidores no Instagram. Tem mais de 20 mil pessoas pelo YouTube. Eu sei por quê. Eu que tomo conta do marketing das redes sociais do Plastro Social de Sora. Então, todos os meses, só para você ter ideia, você que está me vendo agora e talvez está sem fé, todos os meses quando eu faço o Insights que é o balanço de alcance das redes sociais, são mais de 250 mil pessoas que são cansadas pelas nas orações. Esse vídeo, ele vai chegar para 250 mil pessoas. E eu não me preocupo com isso, eu sei que eu quero pregar. Olha, vem cá do meu lado aqui, dá um espaço aqui, Está aqui esse jovem que vai fazer 22 anos, né? Isso. 22 anos. Eu me alegro na vida dele. Fica aqui do meu lado, tem que ficar no baixo senão você fica mais alto que eu. Nós o conhecemos na subida do monte e Deus falou o coração dele e não conhecia o caminho. Faz 4 anos que eu não subo aqui porque nós estávamos fora do Rio de Janeiro, agora faz 2 meses que nós voltamos e Deus tocou no meu coração de entrar nessa campanha de 50 dias no Cardoso Fonte em prol das pessoas. Então, nós vamos fazer a campanha de 50 dias na subida do monte. Deus já tinha falado com ele, não é verdade? Sim. Que ia colocar alguém no caminho dele, pessoas no caminho dele para levar ele aqui para o monte porque tinha falado para ele. Ele não conhecia o caminho da mata. Mas tinha falado com ele, estou mentindo? Não. Verdade. Que ele ia vir no monte e eu olho para ele com 21 anos, eu volto a... 26 anos atrás, 15 anos atrás, 16 anos atrás, 20 anos atrás, até mais, que eu comecei a subir no monte, 18 anos de idade, com a sua idade, nós já estávamos sendo preparados para ser diácono. Buscava, né? Orava. Você um dia vai estar lá também, sabia disso? Um dia, eu creio. Um dia você vai ter também ser um pastor, pregar a palavra de Deus, ter ovelhas diante do seu caminho e eu sei que às vezes, na trajetória dele que é jovem, ele vai passar por muita humilhação, ele vai passar por muito problema, ele vai passar por muito questionamento, pessoas enviadas pelo próprio Satanás para roubar a paz dele, né Marcelo? É verdade, é assim que acontece, mas você não desanima não. Esse jovem, eu também, pastor Frank, estou voltando, eu há 30 anos atrás, 32 anos atrás, cabelinho branco, né Marcelo? Cabelinho já está branco, mas estou honrando a Deus. É verdade. Eu tenho esse privilégio de honrar o meu Deus, porque ele já me deu vários livramentos. Glória a Deus! E por isso que eu venho aqui buscar por você, e também pastor Frank, são milhares de pessoas que estão nos escutando, quero falar para você, quero te aconselhar, você que mora aqui próximo ao Meia, vai na igreja, não fica só em ouvir não, não fica só em ver não, vai lá, vai buscar o seu milagre, pastor Sérgio Soria é um homem de Deus, é um homem sincero, é um homem que honra com a sua palavra, e ele vai orar por você, e você vai ser curado, você vai ser abençoado, o canal do pastor Sérgio Soria no YouTube, passa para o povo, pastor Frank. É pastor, todas as redes sociais dele, é pastor Sérgio Soria Oficial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, tudo que você imaginar, pastor Sérgio Soria Oficial, só você pesquisar, vai aparecer lá, pastor Sérgio Soria Oficial, e quando você abrir, nessas páginas, esse jovem está aqui, e ele está participando da oração, ele vai crescer também, porque eu volto há muitos anos atrás, pastor Daniel, quando nós começamos lá atrás, quando a gente era jovem, quando a gente já sabia fazer nada, nem falar, mas nós não sabíamos falar, nós não tínhamos entendimento, que nós temos hoje, a gente não tinha lido a Bíblia toda, mas nós tínhamos essa fé, de buscar, porque você não precisa de diploma, Deus não quer usar o teu diploma, para curar ninguém, Deus não quer usar o teu conhecimento, teológico, para curar ninguém, tudo isso aí, é um papel duro, de cartolina, que não sai para nada, é bom, é, abre o conhecimento, abre, mas aqui na internet, está cheio de teólogos, talvez não estou vendo os comentários, mas depois vai ver alguns teologozinhos aí, formados em sala de aula, de professor, que acha que entende milagre, nunca foi usado por Deus, para curar ninguém, nunca viu um milagre, nunca viu um paralítico andar, um cérebro enxergar, nunca teve uma visão, nunca teve a fé de subir isso aqui, então tem muita gente, que vive um evangelho de teoria, ele está acompanhando a prática, ele podia estar na sala de aula, faltou até emprego, sim, faltou até emprego, para vir buscar Deus, Deus vai honrar a vida dele, e Deus vai honrar você também, Deus é o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ele vai te honrar também, ele vai derramar vitória sobre a sua vida, esse Deus, ele vai prosperar você, e quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando de finanças, eu estou falando de bênção na casa, eu estou falando de vitória na família, eu estou falando de porta aberta, eu estou falando de paz, eu estou falando de tranquilidade, eu estou falando de Deus entrar na sua vida, e de prosperar, te abençoar em todas as áreas, que você precisa, o Marcelinho aqui, o pastor Marcelo Silva, nós já conhecemos, ele era criança, quando eu vi ele trabalhando na igreja, hoje, nós estamos aqui, não é Marcelo? Com certeza, seu pastor da igreja, nós estamos aqui juntos trabalhando, até ele aqui com os cabelinhos brancos, mas ele é uma máquina de submonte, ele é um trator de submonte, chegou no monte primeiro que a gente, não é Marcelo? Está na fé? Estou na fé, estou na bênção, na vitória, quero que você também tenha na fé, fique na fé. Quantos anos Marcelo? Você tem? 53 anos, graças a Deus, glória a Deus. é um trator de submonte, uma bênção, 2.0 turbinada diesel, para subir um monte, e essa é a fé, se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não consegue subir, pastor, eu queria tanto participar dessa equipe de fé, queria tanto subir com o senhor e os irmãos, talvez você não consiga, talvez você não tenha forças, talvez você não tenha o impacto de subir, mas eu tenho a certeza, certeza, de que se você determinar agora mesmo, Deus vai curar a tua perna, Deus vai curar o teu corpo, Deus vai curar você da saúde, Deus vai te dar saúde, Deus vai prosperar a sua vida, olha, a palavra de Deus diz, que quando Pedro bateu de frente com Enéas, Enéas começou a murmurar, questionar que estava doente, a Bíblia não fala qual era o mal de Enéas, mas Pedro falou assim, Jesus Cristo, Enéas, te dá saúde. Pastor Frankl, um exemplo, quando, aonde que Moisés ia, quando ele estava com o povo, lá o povo murmurava, aonde ele ia buscar a benção de Deus? No monte, no monte. Aonde que ele subia? No monte. E Deus fazia o que? Milagre, Deus revelava, Deus deu o mesmo, Deus não abençoava o povo? Abençoava, Deus deu os mandamentos, Deus mostrou a sacadeira, Moisés falava para Arão assim, segura o povo aí, aguenta aí que eu vou ali falar com Deus, é isso aí, e Deus abençoava. Com certeza, o engraçado, é que quando Deus, a gente começa a falar da Bíblia, a gente começa a lembrar, a Bíblia diz, que quando Deus queria falar com Moisés, e lá de baixo, ele olhava o pau do monte, os relâmpagos vermelhos, verdade, os relâmpagos vermelhos, eles iluminavam o monte, ele sabia que Deus estava chamando ele para o diabo, é isso aí, às vezes, mas irmão, tem tempestade na tua vida, tem muita tempestade na sua vida, às vezes também, é muita tempestade, pastor Frankl, porque está murmurando, e Deus quer levantar você para te abençoar, Deus quer que você entenda, que aqui em cima, aqui nessa montanha, Deus ele vai te honrar, eu já estou sentindo a presença de Deus, Glória a Deus, aqui atrás de nós, está toda a zona norte do Rio de Janeiro, e até mais, grande, muita construção, se todos esse povo, que está aqui, não cabia nem três maracanãs, lotado, é verdade, imagina o dia que ele trazer todo mundo para o monte, meu Deus do céu, imagina todo mundo for na sexta-feira, ou domingo, ou quarta-feira, quando são as reuniões ali no Meia, você da zona norte que está nos acompanhando, muitos não acreditam, mas está aqui o azeite, Deus está fazendo obra, milagres, está curando, então nós vamos, convidar você para estar conosco, nossa igreja, ela fica ali, em frente à estação de trem do Meia, você pode pegar o trem, tem ali o lado do Meia, Dias da Cruz, a nossa igreja fica ali do lado do Salgado Filho, você vai descer, rua Frederico Meia, número 20, eu vou escrever depois aqui embaixo, para você poder ver, rua Frederico Meia, número 20, em frente à estação de trem do Meia, e a 100 metros do Hospital Salgado Filho, quando você descer a estação de trem do Meia, você vai para aquele lado ali, você vai para o condado, a galeria Condado do Estorigo, você vai acompanhar ali a galeria, passando a galeria, já está lá, Igreja Evangelica Vida em Cristo, nós temos uma placa grande, lógico, na frente estão fazendo obra lá no segundo andar, tem um andaime, mas você vai estar, onde é a igreja ali? Onde é aquela igreja aqui dessa rua? Todo mundo vai falar, ali, 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 porque nós falamos com todo mundo. Sexta-feira, pastor Frank, amanhã, é o dia que Satanás está colocando o seu nome na macumba, na encruzilhada, é verdade, trabalhando para destruir o seu lar, a sua família, trabalhando para você perder tudo, mas é o dia que nós vamos estar lá, pastor Frank. Com certeza, às 10 horas em ponto, eu mesmo estarei no altar, nós vamos fazer uma reunião muito rápida, um culto muito rápido, nós vamos começar 10 horas, aqui lá nós somos categóricos, nós vamos começar 10 horas, no máximo até as 11h30, nós vamos estar finalizando o culto, nós vamos estar atendendo as pessoas depois no final, porque o povo tem sofrido demais, quer ver? Aqui nas mãos dos nossos irmãos, está aqui os pedidos de oração, toda a igreja, me traz aqui uma folha só, por favor, tem muito aí, vou pegar só aqui uma folha, está aí dentro os pedidos, nós trouxemos todos, todos os pedidos, aqui está, por exemplo, aqui é só a amostra, chega mais perto aqui para ver, deixa eu ver se dá para focar, aqui por exemplo, é o pedido do povo de Deus, o povo escreve aqui, nosso irmão Emínio Rosa, Hermínio Rosa, está aqui o pedido dele de oração, ele deixou conosco ontem, tem mais aqui nas sacolas, levanta aí meus irmãos, o povo vem, está tudo aqui, está aqui, para levantar as sacolas, ninguém joga no lixo, envelope com o seu, peça o envelope de dízimo, por favor, o pedido de oração que você, pode ser assim, o pedido de oração que você faz aqui, eu vou só cobrir aqui, aqui, está aqui no envelope dizimista, por que isso? porque isso aqui, é o sacrifício que você faz em prol da obra de Deus, é aquilo que você semeia, e aqui está o teu pedido de oração, está aqui o pedido de oração, aqui atrás, o que nós vamos fazer? nós trouxemos aqui para orar por esses pedidos, para apresentar essas vidas diante do Senhor, e o Deus maior, ele vai dar vitória, amém pessoal? nós cremos que Deus meus irmãos, ele vai abençoar, eu gostaria de fazer uma roda aqui, para nós orarmos por todas as pessoas, com imposição de mãos, vamos aqui em nome de Jesus, tem como colocar aqui em cima das minhas mãos? coloca aqui em cima das minhas mãos, os pedidos de oração, vamos unir as nossas mãos, pode segurar, coloca aqui, vamos segurar, olha, vamos virar para ali, só para ver aqui, nós vamos orar, pode chegar próximo, nós vamos orar por esses nomes, os pedidos, o cálice do fortalecimento, pode deixar que eu estou segurando embaixo aqui, não vai cair nada, então só segura aqui em cima, nós vamos colocar as nossas mãos, por que pastor Frank? você é muito alto Adriano, tem que ser baixo igual o pastor Frank, ô glória, nós vamos orar aqui meus irmãos, por esses nomes que estão aqui, eu estou sentindo Deus aqui nesse momento, eu estou sentindo que Deus vai trazer milagres, eu estou sentindo que você vai subir, aquele altar, e contar o seu testemunho, oremos Jesus, vamos orar por esse povo em nome de Jesus, meu Deus e Pai Senhor, meu Deus, nós entramos, ó Pai, aqui agora Senhor, nessa oração, ó Deus, pelo Rio de Janeiro, meu Deus, nós oramos, ó Senhor, para que a sua mão seja, meu Deus, sobre a vida desse povo, meu Deus, estende Senhor a tua mão, abençoa meu Deus a vida do teu povo, estende meu Deus a tua mão Senhor, ó Senhor, 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 ó meu Pai, a fé do teu povo aqui agora, Senhor meu Deus, envia meu Deus, envia Senhor, o teu refrigério, ó meu Deus, meu Pai, aleluia, aqui está o pedido, meu Pai, meu Pai, honra meu Deus, a cada homem, a cada vida, a cada família, Senhor, aqui agora, meu Deus, ó meu Deus, meu Pai, abençoa meu Deus, e na tua vitória, Senhor, nós determinamos, o teu milagre, em nome de Jesus, meus irmãos, o teu nome está aqui, tá bom, aqui não é brincadeira, aqui o negócio é muito sério, nós estamos aqui nessa mesma fé do pastor Sérgio Sora, nós estamos orando, para que Deus ele venha abençoar, para que Deus ele venha te honrar, e aqui estamos em oração, Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, que a mão do Senhor, venha a ser sobre a sua vida, em nome de Jesus, aguardamos você lá amanhã, sexta-feira, às 10 horas, e domingo, domingo da família, pastor Sérgio Sora, ungido de Deus, nesse domingo, nós vamos estar com um culto de adoração, um culto de adoração, louvor, como arma de ataque, nós vamos louvar, para que Deus unja a sua vida, a sua garganta, a sua voz, eu estou ficando roubo, mas até domingo, minha voz vai estar boa, e nós vamos fazer esse domingo profético, nós vamos fazer isso, louvor, como arma de ataque, você vai vencer em nome de Jesus, tá bom, vamos abrir o quadro aqui, para eles ficarem com essa visão aí, do Rio de Janeiro, Deus abençoe meus irmãos, fica na paz e com Jesus. Glória a Deus.